Tá tranquilo, tá favorável Só um estilão, vem Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinde pro Zé Calcado Vai, um brinde pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinde pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy Que vive com a fata Tá girando o botão, girando o olhar Parado no tempo eu não posso pingar Girava o volante do golpe, sabão agora Vou virar o volante do Jaguar Tira a catraca de fumadice Enrola o carro de babelite Já pra o Paco de ser empolado Na mesa que a bandida não recite Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os decalcados Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E fala Mas tá suave o final de semana Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinche pro Zé calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinche pro Zé calcado Vai achando que é só playboy Que vive com o acabado E nesse jogo de palavra Porque eu sei que basta Pra mim te conquistar Sei que não vou precisar Mas já vou deixar bem claro Que eu não vou continuar Porque mais tarde tem bares Pra mim fica bem suave Que eu fico a minha nave E continua no mar O 4M tá chegando não pra parar Mas sim pra apetar Aqueles que vão falar Mal vou te elogiar Com Deus eu sempre votar Arrumei uma princesa Só pro meu tempo passar É de levantar na mesa Na suíte classe Mas eu cheguei pra pisar Discreto no meu andar No mesmo não vou pisar Discreto no meu andar E na cada 24h E a nave acelerar Sabe a tal da princesa Vai se apaixonar Vai se apaixonar Se sabe a tal da princesa Os 4M Os 4M vai rasgar www.lojadossomautomotivo.com.br DJ Heide Eu trombei uma nova e encontrei lá no baile funk Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante É a nova do boladio estourando os alto-falantes Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante Vai virar moda pras meninas que tem um popôs, 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 popôsão Que popôs, 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 E aí Anda, de caranga na quebrada, de moto sempre com as gata Cuidam muito da minha vida, mas nunca me deram nada Os pano é da Red Hard, as gata bi pro Ferrari O relógio é Rolex, nativa com a Lange e também Bulgari Tem que mandar papo reto, não adianta papo torto Anda mesmo é gingando e bebendo whisky pra ficar bem louco Cola com nóis, vem sem medo, tá com medo, bebe leite A goma é tipo um arém, tem mulher pra caralho, esse menino é shake No olho brilha o desejo, no recalcado a inveja Mas eu sei me defender, também sei atacar, não tem marcos comédia Pode tentar contra a gente, que aqui não arruma nada Hoje eu tô com gasolina, agora só falta atacar Fogo na inveja, atacar, pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa, respeita meu bom, tacar Fogo na inveja, atacar, pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa, respeita meu bom, tacar Fogo na riva já taca, pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa, respeita meu bom Fogo na riva já taca, pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa, respeita meu bom Eu vou ouvir que tá sobre os moleque, é melhor você pisa no break É chato ter que te falar, que faz chão para mim nem procede No artigo do 156, nós temos história pra contar Mas evita, sempre tá no flash, muitas vezes vai nem aparece Nem precisa ser visto, pra todas elas lembrar 25 tranquilos no jet, o cordão na cadeira reflete Promete, pra elas que amanhã nós vai ligar, se pá Alô? Se pá Hoje eu tô na bala e a noite tá uma uva Seja na bala ou num baile funk de rua Ligas com boca de avisa, hoje é só loucura então tá Pode colar que hoje ninguém me segura Tava eu e o meu bonde apavorando na festa Quando apareceu gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero ela, esse fato eu vou consumar Dez minutos de ideia, ela já abraçou E foi aí que a sereia caiu no conto pescador Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma Porque de frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco De onde costa ela me fascina Tá no top, tá no top, tá no top do foguete, mó chave a milhares por hora Se tira de gira e volta o de bandida, hornete ou meia alta E fim de semana eu tô mais que maluco, sem cap nas periferias Loco de bordo bem acompanhado, só de jet e terapia E se sombra com os coxa, hoje se tem brincadeira É só saloso que blusa é calcado, cuidado de cabeça Faz o seu reglamento, de segunda sexta-feira Tanto de lombar e corte no grau da ladeira Tanto de lombar e corte no grau da lá E se eu tô no peri de pião, é fuga Da Marconi se eu tomar chavão, é fuga As gatinhas gritando, acelera Os policia gritando, derruba O vilão verde nasceu, tô de bial É fuga O vilão agora é a minha criação É fuga As gatinhas gritando, acelera Os policia gritando, derruba As gatinhas gritando, acelera Os policia gritando, derruba A princesa caiu no encanto dos moleque louco Sábio Quem faz, não quem fala, então baby, espere um pouco 4L no parque do chefe Sua PL que se comete Pico sujo porzado, tá impressionado no nosso estilo Mas a traca é pesado e não dá espaço para os clandestinos Os meninos sempre todo auge Tá sorrindo pra caralho Dos fraudes E nós só conta plato e deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo E no ano passado eu virei empresário, agora é só investimento Os meninos sempre todo auge Tá sorrindo pra caralho Dos fraudes www.lojadosomautomotivo.com.br Chega, chega, chega Chega aqui E costa, costa Chega aqui Chega aqui E costa Chega aqui E costa E costa Toma sentada Toma sentada Que eu quero ver você Toma sentada Toma sentada Que eu quero ver você Mexer Eu quero ver você Mexer Que eu quero ver você Mexer Faz a batida Acabou que com a palma da mão Não posso mostrar Levada Perdi a opinião O problema Que gosta De todas Não sabe Se fica ruim Ou se fica mal Que eu quero ver você Que eu quero ver você Que eu quero ver você Mandei música Mulher e o M Já tá na minha mão Pode falar irmão Que nós é o capitão Amelamo na missão Quarto M Vem pra ficar Paga nós então Solta que é só um doetão Música Cinco metros bem pesados Bem carentes que não tinha nada Hoje é só escada Hoje é só tudo Isso de um papo dos quatro M que motiva a casa Criançada Lá da quebrada Pra ser feliz Cinco metros bem pesados Bem carentes que não tinha nada Hoje é só escada Hoje é só tudo Isso de um papo dos quatro M que motiva a casa Criançada Lá da quebrada Pra ser feliz Bate até se estoura o champanhe Que foi longe A caminhada Nessa estrada Pra ser feliz Fufoco nunca foi o money Mas voltou de tudo Nada Rosa de prata Ouro é o espírito Antigamente nós sofriamos Ninguém acreditava Não dava nada Precisa ir Hoje é só curtir Só mão de manhã Até a madrugada Prepare as malas Pro Havaí www.lojadosomautomotivo.com.br